Nos chegamos dentro de graça, nos colocamos com a alegria, o nosso Deus que a nossa vida está aqui. Amém. 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 Alegria. Cuando Cristo pasará, cuando Cristo pasará, Algo va a pasar. Cristo está aqui, Cristo está aqui, Amor, não vai passar Samuel, vem o universo cautivo, restaura, alegria 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 Oh, 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 a esperança de Israel E cante e regocícate, oh, cante e regocícate Cante e regocícate, é a presença do Senhor E nossa boca se queda na desliza E nossa lengua cana avança Cante e regocícate, é a presença do Senhor E nossa boca se queda na desliza E nossa lengua cana avança Cante e regocícate, é a presença do Senhor E as presença do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu me lhe dou o seu amor, e sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Eu posso cantar ao Senhor, de sua graça me lhe deu. Em meio do Espírito Santo rei, me tocaré com o nome de Deus. Sacrificio de alabanza, que o salvo de tu casa de Deus. Em meio do Espírito Santo rei, eu lançaré com o espírito. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, meu espírito, morando em mim e cantando-me em tu presença de Deus. Eu quero ver tu glória em mim, meu coração, 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 meu coração Obrigado.